Atenção, bolas posicionadas, prepare papel e caneta ou separe a sua aposta para conferir ao vivo através das redes sociais da Caixa e da Rede TV. Vamos começar, valendo! Muito bem, já temos aqui o nosso sexto globo girando, embaralhando as bolas e vamos sortear então as sete bolas do time mania. Bola laranja número 39. Estamos aguardando a segunda bola e já temos bola rosa número 76. Aguardando a terceira bola, bola amarela número 62. Quarta bola, já temos a bola preta número 77. Quinta bola, dedos cruzados, vamos lá, estamos ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Bola azul número 25. Sexta bola, atenção, já temos ela, bola cinza número 48. E vamos à sétima e última bola, atenção, cruze os dedos, pode ser agora. Já temos a bola, bola preta número 07. E vamos confirmar então com os nossos auditores populares os números sorteados. Atenção, senhores auditores populares, time mania, concurso número 1682. Números sorteados, 39, 76, 62, 77, 25, 48 e 07. Os senhores confirmam? Sim, eu confirmo. Sim, eu confirmo. Por gentileza, senhores auditores, vamos repetir mais uma vez na sequência. Muito obrigado, senhores auditores. Muito bem, já tivemos o sorteio e agora vamos retornar as bolas para o nosso sexto globo, juntamente com a Nicole, nossa garota da sorte e o Sidney, funcionário da caixa, para que possamos realizar então o sorteio do time do coração. Lembrando que temos uma tabela com 80 times e teremos agora o sorteio do seu time do coração. Atenção, estamos lá retirando as bolas do suporte inferior para passarmos para o suporte superior. Já estamos lá tirando as bolas, o Sidney está fechando o suporte inferior e agora a Nicole passará para ele as bolas que serão recolocadas no suporte superior. Este reabastecimento do nosso globo também foi acompanhado pelos nossos auditores populares e agora nós vamos realizar o sorteio do time do coração. Atenção, bolas ao globo, valendo! E vamos acompanhar bem de perto o número do seu time do coração. Atenção, 80 bolas girando, 80 bolas sendo embaralhadas e temos a bola. É a bola de azul número 15. Bragantino, São Paulo. Vamos confirmar então com os nossos auditores populares. Senhores auditores, os senhores confirmam que a bola sorteada para o time do coração é a bola azul número 15, correspondente ao Bragantino, São Paulo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado senhores auditores.